Darkseid Darkseid Atrocidos Guerreiros se aproximam da cidade gorila Que tipo de criatura é você? Você não me conhece, fracote Ajoelhe-se, idiota Começou Ajoelhe-se 1 3 2 2 3 2 2 2 3 Nenhum humano ou deus pode me parar. Você vai virar pó. Você vai virar pó. Minha raiva vai te dominar. Você sofrerá, idiota. Darkseid venceu. Minha raiva vai te dominar.